Jogo aí, dois a um, começaram perdendo, com dois minutos de jogo, com dois minutos de jogo, né, vocês conseguiram fazer dois gols, né, e quem tu tem a dizer aí, manda um abraço lá pra tua família, lá. É, é, perdemos, erramos um pouco, mas isso é de jogo, é como você tem falado, esse jogo acabou, já passou, focar no próximo jogo, treinar durante a semana pra gente acertar, pra gente não ter os mesmos nervos, o primeiro gol foi muito de nervosa, e agradecer minha família, todo mundo que tava assistindo, minha primeirazinha mais chata de todas, obrigado por tudo, meu pai também, e agradecer a Deus por tudo, obrigado aí.